Venha conhecer o presépio da Catedral de Castanhal. Esta bela obra, preparada pelos artistas do Amacom e voluntários, assim como o presépio da Praça São Pedro, no Vaticano, inspira-se na representação do primeiro presépio, construído há 800 anos, no Natal de 1223, em Grecio, na Itália, por São Francisco de Assis e seus companheiros. Nossos artistas reconstruíram o encanto do presépio de Grecio, mas preservando o rosto amazônico dos personagens. Traga as crianças e toda a família, convide os amigos para contemplar esta bela obra que edifica o coração e alimenta a fé. A Catedral ficará aberta todos os dias, até o dia 2 de fevereiro para visitação. Todas as noites, o presépio se ilumina, realçando a beleza da cena, que pela contemplação deste mistério, Cristo possa renascer na sua vida e na sua família.